E aí, vagabundo! Cidade, o que acontece com a moto do cara? E aí, vai lá, tudo normal ou não? Ah, pia! Vai, vai, vês, vai! Isso aí deve levar nós para a moto. Você deve ter um... Trovo de pau para a bixaria. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém. Acabamos de chegar aqui na represa de novo. Para mais um belo banho. Água está um pouco marrom que anda chovendo demais, aí não... Não limpa não, é barro e mais barro. E os caras estão aqui. E eu vou propor para eles um negócio hoje. Ó, o desafio é o seguinte. Vamos brincar aqui de ver quem mergulha vai mais longe por debaixo d'água. O que for... Aliás, o que perder, que for menos longe que os outros... Vai ter que levar um tapa com bosta de vaca na mão, hein? Tá topada então aí? Isso aí. Tá fechado? Beleza. Claro. O outro pega a bosta na mão e dá na cara do outro. Mas não é com muita força também não, tá? É com força. Então vamos ao primeiro que vai pular é o Piru. Piru, vai embora. Vamos ver onde ele vai aparecer. Vamos ver, vamos ver. O maluco vai longe, hein? Avestruz. Foi longe, hein, moleque? Agora é a vez dele. Carlos Henrique. Ô, riquinho. Lembrando que se perder é bosta na cara. Porra aí, ó. Esse aí também é bom, hein? Acho que eu que vou me ferrar nessa história aí. Olha lá, ó. Empatou com você, velho. Ele vai no raso. Empatou com o Piru. Empatou. Volta que agora é a minha vez. Agora vamos ver se eu vou ganhar desses caras. Bosta na cara, ninguém merece. Ah! Não gosto de água gelada, cara, mas... Ai! Vai! Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai... Ai! Ai, ai... Mas é essa aqui mesmo A parte chata não é Ter que fazer o desafio Dar merda na cara Porque isso aí é de menos A parte chata tem que fazer duas vezes Na primeira os caras não estavam filmando Fizemos duas vezes Bossa na cara Mas tá valendo Bota pra atorar Ele Não foi gravado Então vai ter que repetir de novo Que não foi hesitado Vai lá Nossa Vai pra segunda, Luquinha Cara, vê se tá filmando agora, né? Ah, que nojo, velho Devagar, bicho Ah, velho, que nojo Nossa Vai Ah Ah Cinco mils Cinco mils Cinco mils